Bom, ecologia é um tema bastante vasto. Nós temos vários tópicos de ecologia. Mas eu selecionei aqui dois tópicos de ecologia que tem uma frequência grande nas provas e que muitas vezes os estudantes acabam errando as questões exatamente por não compreender determinados itens desses tópicos. Então vamos lá. Bom, ecossistema é um conceito muito importante na ecologia. Ecossistema é a unidade ecológica. Essa unidade ecológica tem que apresentar, melhor dizendo, alguns itens extremamente importantes. Bom, para ser um ecossistema, o que eu preciso ter? Eu preciso ter fatores abióticos, fatores bióticos e uma interação entre eles, no que diz respeito à matéria e energia. Então vamos penetrar um pouquinho mais no ecossistema. Um ecossistema, ele é composto de fatores abióticos e fatores bióticos. O que são fatores abióticos? O A é não. Não vivos. São os fatores não vivos do ecossistema. Gente, os fatores abióticos é tudo que não é vivo, mas que é essencial à vida. Dentro dos fatores abióticos nós temos luminosidade, umidade, disponibilidade de água no meio, nós vamos ter temperatura, nós vamos ter o clima, salinidade do solo ou da água. observa, observe várias coisas que não são vivas, mas que são fundamentais para que a vida aconteça. Então, isso representa os fatores abióticos. E o que são os fatores bióticos? São os seres vivos. São os seres vivos. Então nós vamos observar no ecossistema, não só os fatores abióticos e bióticos presentes, mas uma interação entre eles. Agora, que interação é essa? Energia, existe uma transferência de energia entre os fatores abióticos e bióticos e nós vamos ter também ciclo da matéria. Observe as expressões que eu estou usando. No que diz respeito à energia, ocorre um fluxo de energia. A energia flui no ecossistema. E esse fluxo, ele é unidirecional. Gente, isso significa que a energia não volta, ou pelo menos não volta da mesma forma. Ela não é reciclada, não é reciclada. Ela apenas flui. Ela entra no ecossistema na forma de luz e é convertida pelos organismos fotossintetizantes em energia química e esta, por sua vez, é transferida para os demais componentes de uma cadeia alimentar. Só que, à medida que essa energia vai sendo transferida, ela vai sendo transformada e consumida. Os seres vivos usam a energia nas suas atividades. Só que, a cada conversão de energia, em cada grupo de ser vivo, parte dessa energia vira energia térmica, vira calor e é dissipada no meio. Por isso que a energia diminui ao longo da cadeia alimentar. Por quê? Porque ela vai sendo liberada para o meio na forma de calor e os seres vivos não conseguem reutilizar o calor. Então, uma vez dispensada ao meio, está perdida. Já a matéria, ela circula no ecossistema. Ela circula no ecossistema. Isso quer dizer que a matéria, ela é convertida pelos produtores, ou seja, ela é transformada de inorgânica para orgânica e, em seguida, ao longo da cadeia alimentar, ela é transferida. Ao passar pelos decompositores, a matéria volta a ser inorgânica. Então, o produtor transforma matéria inorgânica em orgânica. E, no final da cadeia alimentar, os decompositores transformam novamente o que estava orgânico em inorgânico, o que permite o reuso da matéria o tempo inteiro. Então, lembre-se, a energia diminui ao longo das cadeias alimentares. Isso é extremamente importante. Por isso que as cadeias não são grandes. As cadeias são pequenas. Bom, outro termo importante é o de magnificação trófica, ou bioacumulação. Bom, isso vai acontecer com um determinado poluente. Esse poluente pode ser um pesticida, como é o caso do famoso DDT, e pode ser um metal pesado, chumbo, mercúrio, por exemplo. Esse material, quando ele é incorporado por um ser vivo, ele vai sendo transferido aos demais, só que ele não é metabolizado. Então, a cada transferência, a concentração desse poluente vai aumentando nos níveis tróficos. O que são níveis tróficos? São os níveis alimentares. Produtor, primeiro nível, consumidor primário, segundo nível, consumidor secundário, terceiro nível, e assim sucessivamente. Os últimos da cadeia, os topos de cadeia, serão os afetados. Então, quando nós tivermos uma questão que envolva poluente e contaminação dos serizes pelo poluente, o mais comum é acontecer a magnificação trófica. O aumento da concentração do poluente ao longo da cadeia alimentar. Os últimos integrantes serão os mais afetados. Bora fazer uma questãozinha desse bloco de ecologia, só para a gente ter uma ideia de como é cobrado. Obrigado. Obrigado.